Música Estamos aqui hoje para mostrar a manifestação dos professores na cidade de Novo Hamburgo que estão lutando por uma educação melhor, por um trabalho melhor para seus alunos. Quem vai falar agora sobre o protesto aqui no centro é a professora Andresa Formento, presidente do Sindiprof. Andresa, me diz uma coisa, qual é o objetivo de vocês hoje aqui, qual é a busca e o resgate que vocês estão fazendo aqui? Primeiramente, foi decidido em assembleia, aderir ao dia 1º de julho, como temos em outros locais, como Porto Alegre, São Leopoldo. Então, porque hoje à noite nós temos uma convocação aqui para Novo Hamburgo. Então, achamos que seria o mais correto colocar uma pauta específica da educação de Novo Hamburgo, já que temos hoje os 100 dias de governo Lauerman sem respostas. Então, é uma questão mais de mobilização, porque de um governo que é para ser democrático, que é para discutir com a categoria questões relativas à educação, nós não temos nenhuma ação ainda deste governo que está agora. Muito bem. Então, vocês estão querendo que seja feito um novo plano de carreira, seria isso? Não, na verdade, nós ainda não chegamos neste patamar. Nós estamos ainda reivindicando promessas que foram colocadas no final de abril, início de maio. Tivemos um dissídio de 7,22, que foi colocado como também acréscimo no nosso auxílio alimentação e não foi efetivado, não foi mandado para a Câmara de Vereadores o projeto. Nós temos também duas questões do plano de carreira novo, que é a questão de triênios e de mudança de nível, que temos professores aguardando desde março para receber, não receberam. A DP de coordenadores também tivemos um grande problema em relação a isso, com pessoas, inclusive, entrando com ações contra a administração pública. Então, o nosso maior movimento aqui é de levantar essas questões sociais que tanto nós discutimos na nossa campanha salarial, de proteger o nosso aluno, de garantir que a comunidade de Novo Hamburgo realmente tenha o seu imposto utilizado para a educação, que é algo muito importante, inclusive, com nota hoje do nosso prefeito, o Lauerman, dizendo que a educação não é a primeira questão de Novo Hamburgo, mas é a segunda. E mesmo assim, ainda temos escolas que não têm segurança, que a infraestrutura é precária e que não temos iluminação, não temos salas de aula bem ventiladas, com problemas de goteira e de piso. Gostaríamos muito de convidar a comunidade a participar, assim como temos aqui pais, temos representantes da comunidade e professores, convidar a comunidade para participar e colocar, sim, as suas questões específicas. Agora há pouco estávamos com depoimentos de colegas em relação à dificuldade das escolas de Lomba Grande, que não têm acesso de ônibus, que o transporte não existe, o transporte público é precário e não existe em Lomba Grande, não chega até a escola. Problema de segurança em escolas como a Salgado Filho, que teve um aluno baleado no mês passado, no início do mês de junho. Questões relativas à educação infantil, que em Novo Hamburgo aderiu às crianças de 4 anos de idade estarem na escola, mas ao mesmo tempo não tem banheiros adequados, não tem professores de apoio. Então as questões específicas de Novo Hamburgo são muito grandes. Na verdade, também está faltando muita estrutura para se conseguir fazer o que se quer aqui em Novo Hamburgo. Creches também é uma grande falha que tem, né? É, isso nos preocupa muito porque nós temos uma divisão aqui em Novo Hamburgo em relação ao plano de carreira com os professores de educação infantil. E nós entendemos que a educação infantil é a etapa mais importante da escolarização. Então, com um plano de carreira que não motiva os professores a ingressarem no concurso ou mesmo a permanecerem em Novo Hamburgo, nós temos um rodízio muito grande e que gera um ônus financeiro para o município. E ao mesmo tempo também nós temos escolas que não têm a estrutura física, que estão com alunos da educação infantil, mas não têm estrutura física para comportar. Então, o nosso manifesto sempre é em relação a essas políticas públicas que não são efetivadas em Novo Hamburgo. Parece que não há uma vontade política de realmente se efetivar aquilo que é discutido. Nós temos uma promessa de campanha em relação à questão de mudança de nível dos professores que ingressaram com o nível médio. E isso até agora não foi resolvido. Sem dias, sem ação nenhuma. Por isso os professores estão na rua hoje. Bom, a TVNH agradece, mas eu quero te perguntar se você quer fazer um apelo à população, aos professores, a todos que devem estar envolvidos com a educação? Nós sabemos que é muito importante que o professor esteja na rua também defendendo o seu aluno. Então, eu convido a comunidade escolar, aos alunos, aos professores, que venham hoje à tarde aqui participar dessa manifestação dos 100 dias sem respostas para a educação. E que hoje à noite nós estaremos aqui também no ato contra a corrupção. E que hoje à noite nós estaremos aqui no ato contra a corrupção.